E aí, gente, lindra desse YouTube, como vocês estão? Hoje eu tô aqui com essa cara, um pouco mais pálida, só com base, porque a gente vai testar um monte de produto novo. Gente, o tanto de novidade legal que tem de maquiagem, sério. Dylos lançou collab com mentos, quem disse Berenice lançou collab com Guaraná, sério, é muita collab! Nina Secrets lançou esse pó aqui que eu achei super legal. Enfim, tem bastante coisa pra gente testar, então bora lá. Mas antes, eu quero dar um recado pra vocês, um recado da sua smile. Pra você que quer alinhar o seu sorriso, que quer começar 2024 com o sorriso novo, o momento é agora, porque tá rolando a Black November. 20% off, gente, é muita coisa. Pra começar, a sua smile já tem o melhor custo-benefício do mercado. Pra você que tá meio perdido, gente, a sua smile, vou mostrar. A sua smile tem o tratamento pra você alinhar seus dentes com alinhadores 100% invisíveis. Essa plaquinha aqui, ó, totalmente estética. Além de tudo, ela é prática, né? Por quê? Primeiro, estético porque você vai colocar, não aparece nada. Com e sem, parece que é a mesma coisa, gente. Você tem total liberdade pra tirar a qualquer momento, pra comer, passar fio dental. Enfim, não importa. Você tem total liberdade. Não tem aquela coisa chata de ter que ir num dentista todos os meses fazer manutenção. Já é um gasto a menos. E também é duas vezes mais rápido que os aparelhos fixos tradicionais. Então você vai tá economizando, vai ganhar tempo da sua vida, porque você tá com um negócio prático ali, totalmente invisível. Enfim, sou a smile, né, meu povo? Eu contei pra vocês no último vídeo que eu tô ajustando os meus alinhadores. Eu fui lá de novo na flagship deles, que fica em São Paulo, na Rebouças. E olha que legal, já fiz tudo no mesmo lugar. Já tirei raio-x, fiz a panorâmica, fiz o escaneamento 3D, tudo no mesmo dia. E o melhor é que você já consegue visualizar o seu dente no final do tratamento, antes mesmo de começar o tratamento. É porque é muita tecnologia, meu povo. Aproveitem o meu cupom, tá aqui na tela e na descrição. E nesse link que eu tô deixando aqui embaixo, vocês também conseguem fazer uma pré-avaliação online. Agora, bora pro vídeo. Começando com o Dylos, gente. Tô aqui com a minha pele. Não, não, não vamos começar com o Dylos, não. Vamos começar com a Nina Secrets. Eu tô de base, eu quero usar esse pó dela aqui, que é o pó translúcido. Eu achei super prático a embalagem, ó. Tá vendo? Ele tem até um protetor aqui do pincel, pra cerdas não estragarem. E aí o pó, ele sai aqui, ó. Olha, tá vendo? Eu achei isso muito legal pra levar na bolsa. Tipo assim, quero só dar uma retocada, gente, tudo. Esse aqui tem uma leve corzinha. Qual que é a cor que eu tô usando, pra eu falar pra vocês? Esse aqui é o translúcido, gente. Acho que é isso, não tem cor. Ó, tirar esses pontos de brilho do meu rosto, tá vendo? Aqui, ó, no nariz, aqui em cima. Ó, dá pra ver o pó caindo. Ele é levemente amarelado, viu? Esse aqui que eu tô usando. Gostaria que fosse um menos amarelado. Porque dependendo... Ó, dá pra ver o pó subindo aqui. Tem que dar batidinha, porque o pó sai literalmente aqui no meio, ó. Ó, uma coisa. Esse pó aqui eu usaria muito mais pra fazer retoques e deixar ele na bolsa do que um pó pra eu ficar usando na maquiagem do dia a dia. Pra maquiar ali em casa, eu acho mais fácil você ter o seu pó mesmo e já aplicar bastante pra poder selar e essa maquiagem durar mais tempo. Mas pra um pó de retoque, eu achei isso aqui maravilhoso. Porque você já tem o produto e o pincel em um negócio só e ele é assim, ó, em um formatinho de pincel. E aí você economiza muito mais espaço no necessaire, né? Pra viajar também, eu achei muito legal. E ele é muito fino, gente. Tirou bem o brilho, hein? A gente tá tirando o brilho pra devolver. Agora na hora de guardar, coloca assim, ó. Gente, tudo. Parabéns. Foi muito bem elaborado. Imagina se eu não tivesse isso? Toda vez que a gente fosse guardar aqui, ó, ia estragar as cerdas. Então você sobe essa capa e... Prontinho. Um pó com o pincel. Gente, Dylos lançou uma coleção com mentos, né? Eles fizeram maquiagem e skincare. Esse daqui é o Dylos Mentos Face Mist. Ele é inspirado na bala mentos de menta. E eles lançaram toda a skincare inspirado nessa bala de menta. Então esse face mist, ele é tipo uma bruma tonificante. Ela também serve, eu acho, que pra você usar por cima da maquiagem, que é o que eu vou fazer agora. Ele tem esse... Essa embalagem aqui, ó. Eu achei... Eu acho prática pra levar na borsa. O cheiro. É o cheiro de menta perfumado. Assim, gostoso no fundo. Bem, bem de leve, tá, gente? Não tem a sensação de que você tá passando bala de menta. Olha como ele brilha. Gente, eu passei só três borrifadinhas. Ele sai bastante, hein? Ó. Eu achei esse spray aqui de qualidade. Ele não é aquele jato que dá aquele vomitinho. Ele é bem espalhadão. Vou esperar secar pra gente ver como que essa pele vai ficar. Gente, eu já testei esse face mist, tá? Já testei ele antes e na pele, antes de você usar a maquiagem, ele deixa esse leve glow. E um grudinho que, segundo o Tainara Reis, é o grudinho bom pra você passar a maquiagem. Eu gostei muito. Eu usarei ele muito mais antes de passar a base do que depois. Só que eu vou ser muito sincera, eu vou abrir meu coração. Gente, eu tô dormindo muito mal esses dias. Tô dormindo muito mal, tô estressada, ansiosa. Gente, eu tô acordando três da manhã, não tô conseguindo mais dormir. Eu quero dormir! Aí, eu tô com muita olheira. Aí eu falei, eu não quero parecer assim no vídeo, entendeu? Aí eu já comecei assim de base, gostaram? Abriu meu coração. Pois é. Bom, minha boca tá, tipo assim, gritando uma hidratação. Então, antes da gente ir pro resto dos produtos, quero mostrar esse lip balm aqui. Que ele é um lip balm... Lip oil. Lip oil efeito plump. Eu tenho que parabenizar a Dylos, porque eu acho que eles capricharam demais nas embalagens. São embalagens, assim, que tem lá a sua qualidade, sabe? Você vê que a embalagem não é porcaria. É um plástico de qualidade. Ó, eles lançaram três lip oils. Calma, deixa eu pegar todos, que eu faço. Tem esse daqui, que é o de maçã verde. Ice apple, na real. Olha que embalagem bonita. Olha o tamanho do aplicador, gente. Olha isso. Sério. E eu sou a pessoa do lip oil. Muito mais que o gloss. Porque o lip oil, ele hidrata muito. E também não deixa aquela grudância, tipo, do cabelo ficar grudando na boca. Tem o ice berry, que é o de cereja. E temos também o de uva, né? Ice grape. Todos eles com essa pegada refrescante. Por isso que o ice. Por isso o nome é o ice. Deixa eu ver esse de uva aqui. Meu Deus, que cheiro bom. Nossa, textura. Gente, sério. Esse produto aqui, também já tinha testado, tá? Esse produto aqui, ó, vale muito a pena. Vale muito a pena você comprar. Isso aqui tinha que estar viralizado. Muito mais que carmédio, por exemplo. Porque isso aqui é muito mais gostoso que carmédio. É como se tirasse todas as suas dores. É um abraço gostoso. É um remédio que você toma pra dor de cabeça. E a dor de cabeça vai embora na hora. A minha boca tava com uma sensação de ressecada. Você passa, tipo, um manto. Um abraço. E a sensação dele é bem gostosa. Ele é um lip oil. Então, na minha opinião, isso aqui vale a pena. Então, deixar aqui hidratando a boca. Depois a gente volta com eles. Vamos para QDB e Guaraná. Gente, é o surto das Colabs. Tá todo mundo lançando Colabs. Meu Deus do céu. O Boticário pegou aí todas as marcas, né? Pra lançar Colabs. Esse daqui é um iluminador líquido corporal e de rosto. E rostal. Olha que lindo. Vamos ver se tem cheirinho de Guaraná. Esse aqui eu não testei ainda. Olha. Meu Deus. Eu vou ter que chamar o Bob. Amor, vem cá. O Bob precisa participar disso. Cheira esse produto aqui. Nossa. Ah, Guaraná. Uhum. Idêntico, não é? Uhum. Nossa, é idêntico, gente. Guaraná sem gás. Muito bom. Show, hein? Gostou, né? Ó, gente. Eu vou espalhar aqui na mão pra gente ver a textura. Nossa, ele é muito, muito, muito leve. É tipo um serumzinho. Vamos passar no corpo pra ver? Ele é pro corpo, né? Vou passar aqui no braço. Espalhar tudo isso aqui. Ó, e é um cheiro de Guaraná perfumado. Não que você vai ficar cheirando refrigerante. Tipo, ai, cheirinho de Guaraná. É um cheirinho perfumadinho. Doce. Deu um glow, hein? Vou passar no outro também. Barulho de lixa, né? A pelinha tá precisando daquela hidratação. Inclusive, deixa eu ver um negócio aqui. Iluminador de rosto e corpo, inspirado no cheirinho de Guaraná Antártica. Não disse a hidratante nem nada. Efeito glow natural, tem alta fixação. Ele é resistente à água e suor. E vai promover uma sensação de hidratação. Por isso que eu fui pesquisar se hidrata. Porque realmente a sensação é de pele hidratada. E eu achei que é um glow sutil. É tipo assim, uma pele saudável. Não é aquele ultra brilho. É uma pele com glow. Eu achei bonito. Gostei, hein? Esse aqui é o tipo de glow que eu passaria pra sair, assim. Eu tenho tanto glow de corpo, gente, mas eu tenho uma preguiça de passar. Porque às vezes fica muito forte. E esse daqui, ó, ele dá aquele upzinho na pele. Vou até passar aqui. Sem ficar demais. Ó. Ai, eu gostei. Vamos ver se ele funciona por cima de base. Isso tá com tanto olheira que até a maquiagem não tá segurando o bicho. Tá doido. Vou passar nessa área. E espalhar com o pincel. Opa. Nossa, espalha muito bem. Socorro! Gente! Sim, espalha muito, muito bem. Por conta dessa textura ser ultra fina. Eu acho que vale a pena você ir numa Candice Berenice e testar esse iluminador aqui, hein? Nossa, dos que eu já testei, assim, líquido é o mais fácil de espalhar, cara. Muito bom. Arrasaram nessa textura. Mas assim, tirou minha base por baixo. Tem que saber passar. Eu já fui logo com o pincel metendo no... Ainda mais no nariz, né, gente? Ainda mais no nariz. Vamos ignorar isso. Temos aqui também um blush líquido. Olha essa embalagem. Sério. Olha minha mão como tá brilhosa. Caramba. Eu gostei porque eles usaram a garrafa de vidro. Então dá uma vibe bem nostalgia, bem, tipo, classicona do Guaraná mesmo, né? Né, meu? Eu tô falando que nem um heterotope, né? Gente! Ele é verde! Eu preciso gravar isso pro Rios. Socorro! Como assim? Olha o aplicador. Tá com saudade de ter essas emoções nos vídeos. Vamos passar pra ver. Eu acho que aquele... Ai! Olha, ele tá ficando rosa. É aquele blush que reage com o pH da pele. Ou quando ele deve ter contato com o oxigênio, será? Não. Ó, a base eu acho que tá atrapalhando, hein? Vamos passar aqui no dorso da mão. Ele é meio que um óleo. Será que tem que passar muito? Ó, dá pra ver que tem um leve rosa. O cheiro é do Guaraná. Eu acho que tem que passar mais, hein? Ai, gente, eu vou passar bastantão. Vou fazer o seguinte. Passar ele todo aqui. Ah, agora dá pra ver, ó. As pinceladas rosa aqui, na bochecha. Agora tá ficando rosa. E espalhar com o espincel. Gente, vocês estão vendo essas duas espinhas? Essas arrombadas estão aqui na minha bochecha. Faz muito tempo, cara. Desde que eu comecei a tomar o Rokutan. Sei lá, desde a segunda semana que eu tô tomando o Rokutan. Elas estão aqui e não vão embora. Alguém já teve isso? Nossa, elas estão fazendo aniversário aqui. Juro. Assim, elas incham, desincham. Gente, pelo amor de Deus, eu tô embora. Minha pele tá quase toda limpa. Só por conta disso aqui, que tá me dando agonia. Que legal! Só que eu achei que ele ficou muito sutil. Eu queria mais rosa. Tem que passar mais produto. Mas a proposta é muito, muito legal. Eu gostei pelo fato dele ser mais, tipo assim, um óleozinho. Mas não que a sua pele vai ficar oleosa. Não sei explicar. É quase que um óleo. Um óleo não oleoso. Dá pra explicar? Dá pra entender isso? Gente, isso aqui pra maquiagem natural. Pra falar que blush gato. Que nada. Eu tenho bochecha rosa assim. Eu nasci assim. Aham, Cláudia. Senta lá. Porque fica tão sutil. E até que funcionou por cima da base, viu? Eu achei que não tirou muito a base embaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não tirou a base embaixo. E deixa esse glow. Bem natural. Eu achei que faltou um pouquinho mais de cor. O que vocês acharam? Eu achei muito natural. Pra quem não gosta de passar maquiagem todo dia. Às vezes só quer dar um tapa. Fica um pouquinho mais oleoso, né? Vamos voltar com o pó da Nina. Pra ver se vai rolar. Pózinho aqui pra tirar o brilho. Excessivo. E o rosinha ficou. Funcionou. Não tirei tudo, mas tirei um pouco. Olha, junto, gente. Eles lançaram também um lápis multi. Tá? Multi que é pra lábios and boca. E as cores são inspiradas no Guaraná. O vermelho, né? E o verde. Então, tanto os dois. Tanto um quanto o outro. Você pode passar na boca e nos olhos. Então, ele é oftalmologicamente testado. Um belo verde, né? É verde. Verde bandeira. Verde Brasil. Nossa. Esse aqui. Só que eu acho que se eu passar um lápis vermelho com essa cara de cansada que eu tô, vai parecer que eu não durmo há um mês. Então, vamos de verde. Eu achei que o vermelho é mais macio que o verde. Acredita? Os dois são macios, mas o verde ele é um pouquinho menos. Então, vamos fazer um negócio aqui. Vamos fazer as cores do Guaraná. Vou colocar o vermelho aqui. Realmente, o vermelho ele pigmenta muito mais. Meu Deus, muito Guaranazuda. Olha. E aí, agora a gente puxa isso aqui, ó. Não foi a maquiagem mais linda que eu já entreguei pra vocês, né, gente? Tá dentro ali das maquiagens mais feias. O que eu quero falar pra vocês. Duas coisas que eu notei. Realmente, o lápis vermelho ele é muito mais... Sim, pigmenta muito mais fácil que o verde. Eu senti um pouco de dificuldade com esse verde aqui. Ele é meio durinho. E eu senti que o blush ele foi escurecendo. Olha isso. Olha a diferença. Como ele tá muito mais rosa do que no começo. Então, ele realmente vai reagindo com a pele. Eu achei legal. Isso porque ele tá por cima da base, hein? Então, passaria menos. Passaria menos. Porque como ele tá ficando muito forte pra mim, né? Acho que foi a quantidade de produto que eu passei. Vou tirar aqui esse produtinho que tá hidratando meus lábios. Que a gente também tem um gloss dessa coleção pra testar. Gloss labial. Mesma embalagem. Eu achei muito lindo esse verde. Ai, dá cor do Guaraná, gente. Fala sério. Olha que bonito. Eu gostei muito. Meu Deus. Cheirinho igual. Gente, Guaraná com pipoca. Melhor coisa do mundo. Se lançarem uma coleção, uma colab com uma pipoca, colab de pipoca, eu ia amar. Nossa, esse aplicador aqui é legal, ó. Eu nunca tinha visto. Olha como que ele é. E ele é molinho. Isso aqui é novidade, viu? Nunca vi quem disse Berenice com um aplicador desse. Achei até que ele fosse ficar rosinha, mas na verdade não. Ele se mantém um gloss em color. E você fica sentindo o cheirinho de Guaraná. Gente, eu amei testar com vocês essas novidades. Comenta aqui qual que vocês ficaram mais intrigadas e que vocês mais gostaram. O produto que eu mais gostei foi o iluminador. Porque, gente, eu achei a textura dele surreal, de linda. E esses lip oils são fucking perfeitos. Eu vou deixar pra vocês o link, tá? Pra vocês fazerem a sua pré-avaliação online na sua smile. Aproveita o meu cupom pra você ter 20% off nesse Black November. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!